e fala pessoal tudo bem estamos aqui com mais um vídeo da conta digital banco next para você que não é inscrito do canal pessoal eu convido a você se inscrever deixar o like no canal aí para ajudar eu que assim como eu ajudo vocês com dicas e vídeos aí explicando e tirando suas dúvidas beleza então vamos lá hoje eu vou responder a pergunta da Maria Santos que é uma inscrita do meu canal pessoal perguntou o seguinte vai esquecer a senha do aplicativo e não consigo acessar a conta tá do aplicativo do banco next digital então vamos lá vou lá no aplicativo aqui do banco tá eu vou deixar um vídeo aí na descrição explicando tudo sobre o banco next aí para vocês que a conta digital do banco bradesco caso vocês não conheça essa conta tá vim aqui ó no caso ela esqueceu a senha e não consegue acessar a conta vocês vão vir aqui em esqueci senha ok depois vai pedir para você digitar seu CPF e depois de CPF pessoal é extremamente importante vocês usar um e-mail válido tá pois aqui ó eles enviaram um e-mail para o meu é um código para o meu e-mail cadastrado na ao abrir a conta no next tá então eu vou colocar esse código aqui para continuar para me recuperar minha senha bom então mandaram o código aqui pessoal demorou demorou nem menos de um minuto agora aqui ó só para confirmar que é eu mesmo que tô trocando a senha tá pessoal isso aqui é muito importante recebendo um e-mail coloquei aqui agora eu pedi para mim criar uma nova senha de acesso ao aplicativo aqui em cima ó e repetindo aqui embaixo ok é o que eu vou fazer aqui agora e é isso aí pessoal a sua senha já está valendo tá então eu vou entrar aqui para ver se tá certinho tá vou colocar meu CPF a senha nova e é isso aí pessoal entrou normalmente a senha já já identificada é bem rapidamente ok então espero que tenha tirado a dúvida é de vocês também que está assistindo o vídeo aí a além da escrita Maria Santos tá pessoal espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreva no canal fiquem com Deus e fui